Maranata, o Senhor vem. 17 de janeiro, os juízos de Deus na terra. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com que estará sobrevindo ao mundo. Lucas capítulo 21, verso 26. Oxalá o povo de Deus tivesse o senso da iminente destruição de milhares de cidades, agora quase entregues à idolatria. Não faz muito tempo, passou diante de mim uma cena muito impressiva. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas belas mansões, ocasionando sua imediata destruição. Ouvi alguns dizerem, Sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros diziam, Os senhores sabiam, por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Por toda parte, ouvi pronunciarem-se tais palavras. Logo, sérios conflitos surgirão entre as nações, conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Como nunca antes, precisamos unir-nos, servindo aquele que preparou seu trono no céu e cujo reino domina sobre todos. Deus não abandonou o seu povo e nossa força consiste em não abandoná-lo. Os juízos de Deus estão na terra. As guerras e rumores de guerra, a destruição pelo fogo e inundações, dizem claramente que o tempo de angústia, que aumentará até o fim, está às portas. Não temos tempo a perder. O mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o seu final cumprimento. Na última sexta-feira de manhã, antes de acordar, apresentou-se-me uma cena muito impressionante. Pareceu-me despertar do sono, mas eu não estava em meu lar. Das janelas, eu podia contemplar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo estavam caindo sobre as casas, e dessas bolas, setas flamejantes voavam em todas as direções. Era impossível dominar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. As cidades das nações serão tratadas rigorosamente. Contudo, não serão castigadas com a extrema indignação de Deus, porque algumas almas ainda se despregarão dos enganos do inimigo, arrepender-se-ão e se converterão, ao passo que as massas estarão entesourando ira para o dia do furor. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Maranata 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 A CIDADE NO BRASIL